E aí pessoal, beleza? Venho agradecer a todos vocês aqui pelo carinho de ter todos aqui em Memória Sobrenatural. Pessoal, é o seguinte, a filmagem de hoje, certo? Vai ser uma única, foi feita uma única filmagem, devido ao proprietário ter vindo até a mim, passado tudo o que estava acontecendo no local. Eu fui lá, fiz a filmagem, relatei, mostrei para ele, certo? E ele acabou demolindo o local. Então eu espero que vocês curtam o vídeo aí, certo? Isso aqui é o que sobrou. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, escutei alguma coisa pra cá Você é louco Pessoal, vocês não tem noção O cheiro horrível Que tá aqui nesse lugar Você quer dizer porque você permanece aqui? Você quer dizer pra mim o porquê? Você pode se manifestar? Minha nossa mano, olha isso Olha isso pessoal Cara do céu, você é louco Olha isso aqui pessoal Cara, olha, olha, olha Você é louco O que é que esteja aqui? O que é que esteja aqui nesse local? Eu não quero, eu não estou aqui pra confrontar, certo? Opa, opa, opa Pessoal, minha nossa cara Olha isso mano, olha isso Cara do céu, olha isso aqui pessoal Olha isso pessoal Cara, eu não acredito mano Olha isso, nossa frente cara Bem aqui ó Você é louco mano Pessoal, olha isso Olha isso como é que eu fico arrepiando Olha isso ó Olha isso ó Olha isso ó Olha isso ó Você é louco mano Ai minha nossa Ai minha nossa Ai minha nossa Ai Ai minha nossa Pessoal, o cheiro tá horrível aqui dentro Certo? Tá horrível pra Pra tá gravando aqui pra vocês Cara, tá passando aqui, ó Eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou fazer o seguinte, ó Cara, o que é isso? Olha aí Tá doendo aqui meu estômago, certo? Eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou pegar essa vela Eu vou deixar aqui, certo? Opa, 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 opa Pessoal, dá pra sentir a vibração do local Certo? Tá um cheiro horrível aqui, correto? Olha, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar, eu vou colocar essa vela aí Certo? Eu vou acender Eu vou acender Eu vou pedir Minha cabeça tá doendo, vocês acreditam? Minha cabeça tá doendo Certo? Eu vou pedir O que é que esteja aqui nesse lugar aqui, ó O que é que esteja aqui? Por força maior Opa, 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 opa Por força maior Você pode Você pode se manifestar Olha isso Olha isso Olha isso, ó Pessoal, é o seguinte Olha a minha nossa Olha isso Minha nossa, velho Ai, cara Minha vista tá escura, cara Pessoal, é o seguinte A minha vista tá escura Vocês não tem noção Nossa, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, mano? O que que é isso, mano? Olha isso, pessoal Cara, eu juro que a hora que eu entrei Olha isso Olha isso Olha isso aqui, pessoal Cara, olha isso Olha isso Olha isso Olha isso, pessoal Cara, eu juro Que a hora que eu entrei aqui Não tava assim Olha isso, pessoal Tô impressionado com isso, cara Olha isso Cara, não tava assim Pessoal, isso aqui é algodão Certo Cara, olha isso Olha isso, cara Você é louco, mano Bicho de nós Você é louco Olha isso, pessoal Ai, minha nossa Você é louco, cara O que é que você esteja fazendo isso? A força maior que esteja fazendo isso Você pode aparecer pra mim? Você pode aparecer pra mim? Minha nossa Minha nossa, véi Você é louco É isso aí, pessoal Pra mim deu Minha nossa Minha nossa Minha nossa Minha nossa Tá aí, tá comprovado Que o lugar é ruim mesmo Você é louco pra mim Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Você é louco Minha nossa 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto